Se o Cruzeiro fosse um produto a ser enviado pelos correios, ou qualquer serviço de transportadora e entrega, ele com certeza estaria dentro de uma caixa, e em volta dessa caixa estaria escrito Cuidado! Sistema defensível muito frágil. Se encostar, é gol. Não dá pra entender o que é isso, mano. Sério, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo explicar mais, velho. Olha, 28 gols sofridos, a pior defesa da Série B. Gente, 28 gols sofridos, são 17 jogos, mano. 17, o Cruzeiro sofreu gols que time do campeonato inteiro sofre. Eu não consigo entender, cara. Sério, eu tô rindo aqui de ódio, de ódio. Porque, mais uma vez, o Cruzeiro perdeu o jogo. Deixa eu falar pra vocês, a situação que a gente se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro, ou você ganha, ou você perde. Não existe empate. O empate tá pra perder também. E é esse o nível do Cruzeiro no momento. Empatou com vitória dentro de casa, 2x2. A bacana vitória aqui, ó, na mão, ó. Era só segurar, controlar, ou ir com mais vontade pra roubar a bola, não deixar o cara chutar, não deixar o cara infiltrar a bola, mas não, né? Gente, este comentário aqui, neste vídeo no Canal Cruzeiro, é no oferecimento do Grupo Vitória da União. É parceiro aqui do Canal Cruzeiro. O Grupo Vitória da União é uma das maiores empresas do estado de Minas Gerais, especializadas em loteamentos em condomínio fechado. É segurança, portaria 24 horas, é qualidade de vida, é playground, é piscina, é lazer, é tudo isso e muito mais em diversos empreendimentos espalhados em Minas Gerais e até em Porto Seguro, na Bahia. Eu vou deixar o link na descrição pra você que tá afim de fazer um investimento futuro pra você ou sua família, comprar um lote da hora. Então, nem que você vai construir, mas que você tem um lote lá que vai valorizando e você pode vender depois e faturar uma grana, eu vou deixar o link na descrição do Thiago, corretor. Você entra em contato com ele lá do Grupo Vitória da União e você troca uma ideia com ele pra procurar saber um pouco mais sobre os empreendimentos. Fechou? Tem diversas cidades espalhadas aqui em Minas Gerais. Mas vamos lá, voltando ao jogo que eu queria falar com vocês. O Luxemburgo repetiu o time, né? Aquele mesmo time que foi na vitória contra o Brusque. Não, não repetiu. E aí que tá o negócio? O Cruzeiro que venceu o jogo contra o Brusque é o Cruzeiro que entrou no segundo tempo. Aquelas mudanças que teve, principalmente com o Marcinho e o Giovani que meia o campo. Porque o jogo que entrou lá contra o Brusque não deu resultado, não. Foi o time mesmo que ele entrou hoje, também não deu resultado. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito ruim. O meio de campo do Cruzeiro não conseguia quebrar a linha, não conseguia dar o passe. Um outro passe que entrava e a finalização era ruim. Tava errando demais, o Vitória dominou, fez o gol num vacilo do Romulo. Então, toda vez a gente vai ficar tomando gol assim agora, gente? Toda vez vai ficar tomando uns gols bobos? Porra, Eduardo Broca no último, agora o Romulo vacilou, né? Tá improvisado, eu não sei nem que deveria, entrou improvisado. Acho que o Vanderlei quis repetir o time, mas não sei. Podia ter entrado com o Norberto já, né? Que voltou de suspensão e já vinha jogando. Fez o gol e o último de vitória parou, mas o Cruzeiro não cresceu no jogo. Aí vem pro segundo tempo, aí vem as mudanças, né? Aí entra o Giovani, entra o Marcinho. Você viu como é que o jogo mudou todo? O Cruzeiro já nos primeiros 4, 5 minutos já jogou mais do que foi o primeiro tempo inteiro. Virou, empatou, virou o jogo, um outro gol cagado do Giovani. Empatou com o Rafael Sobbs queimando a língua de todos os torcedores do Cruzeiro. Eu, principalmente, xinguei, mas xinguei muito quando o cara tirou o Moreno e deixou o Rafael Sobbs. Que bom que queime a minha língua, não tô nem aí. Aí o Cruzeiro era só segurar a vitória. Segurar literalmente mesmo, não deixou a vitória vir. Mas o Vanderlei mexeu cedo demais. Colocou o Matheus Neres, que nem vinha sendo relacionado, nem vinha jogando e tal, e do nada entrou. Coisa de treinador chegando agora. Mas acabou que eu acho que mexeu cedo demais ali. Ele segurou demais o time e acabou que não deu certo. Falta esse entrosamento ainda. Perdeu o Bruno José, não joga o próximo jogo, tomou o cartão amarelo. Mas volta Felipe Augusto, né? Agora, tem que mudar essa zaga. É a pior zaga que existe. É uma fragilidade sem igual, mano. Chutou é gol no Cruzeiro. Chutou é gol. E engraçado que o time Cruzeiro precisa fazer o melhor jogo do mundo, o melhor jogo da vida. Aí o Cruzeiro faz o melhor jogo da vida e consegue fazer um ou dois gols. O adversário tá lá de boa, fazendo porra, mas vai só lá na frente e gol. Vai só uma vez, puf, gol. Porra, mano. Isso tá de matar, cara. Enfim, décimo quinto lugar, né? Sei lá, que a gente tá com 17 pontos. Ainda tá fora da zona aqui, mas tá próximo da zona de abaixamento. Se vencer o próximo jogo aí, só passa o Vila Nova. Dependendo aí do resultado do jogo do Vila Nova. Vai continuar aí nos jogos ali embaixo na tabela, né? A sequência positiva era pra hoje. Chegar a 19 pontos ali. Ai, velho. Vamos que vamos. Deixa o like no vídeo aí. Inscreva-se no canal. Fala nos comentários o que você achou desta partida entre Cruzeiro e Vitória. Onde a Vitória não veio. Só o Vitória. Valeu.